A gente se hospedou no que possivelmente seja o menor Airbnb do Rio de Janeiro. Ele fica em Copacabana, próximo a Ipanema, metrôs, pontos de bikes compartilhadas e num local obviamente recheado de restaurantes. Nesse vídeo a gente decidiu fazer um tour por esse apartamento, mostrando os prós e contras de se hospedar num cubículo no meio da região mais popular do Rio. Uma coisa diferente de Curitiba ou de São Paulo em relação ao Rio é que lá a gente acha apartamentos novos, em várias regiões. Aqui no Rio é muito difícil, ou é muito caro. Normalmente os apartamentos são muito antigos. O que a gente viu interessante desse é que ele tá completamente reformado. Em vez de ele ser bem pequenininho eu acho que ficou muito útil as coisas. Ele tem uma fechadura digital. Esse negocinho aqui que fica parecendo um negócio de hotel. E uma coisa que também chamou a atenção da gente é a iluminação. Tem muitas luzes e é muito bonito, deixa um ambiente bem, sei lá, chique. Luz de cima. Essa luz aqui. Arandela chama. Arandela. Essa daqui de cima. Qual que chama essa? A mão de fogo. Esse espelhão aqui também é bem legal, sei lá. Ele é bem pequeno, né? Acaba dando uma sensação maior assim. Tem esse negócio aqui escrito cheers também que dá um charme legal. Ele também é iluminado. E uma coisa legal, a cama ela virou meio que uma... É um cantinho mesmo. Um cantinho amarelo aqui da cama. Ficou muito charmoso, ficou muito bonitinho. E real, essa é a parte favorita desse apartamento. Ele me ganhou no cantinho. É. É uma coisa muito boa, principalmente pra gente que coloca muita coisa pra carregar durante a noite. Bateria, câmera e blá blá blá. Tem muita tomada. Tem tomada aqui, tem tomada ali do outro lado. Tem tomada ali em cima também, aqui dá pra ver. É bastante coisa. E isso não é normal às vezes de AirBnB. E você tem tomada USB e USB. É, USB eu nunca tinha visto. A TV também é bem legal. Ela é smart e tudo. A gente sempre leva o nosso próprio stick. Mas é sempre bom ter uma TV smart, que significa que ela é boa mesmo. Isso é uma dica muito importante, acho que pra quem viaja. A gente no Japão sentiu muito isso. Levar um stick. É pequeno. E aí, tipo, é só você logar, colocar o Wi-Fi. Colocar um VPN. E aí, tá tudo certo. Você consegue usar de forma segura. Colocando em um lugar que dá meio medo de colocar sua senha. Então, sei lá. É um stick. A parte da cozinha realmente é bem pequena. A cozinha, ela é meio que uma mistura de cozinha com armário e tudo mais. Tipo, a cozinha é isso daqui. Eu acho que a cozinha é muito bonita, muito bonitinha. Tem um espaço bom até pra você fazer comida. Não tem exaustor, nada. Então, tipo, acho que se você fizer comida também, você empesteia a casa inteira. Que também não é muito difícil, porque a casa é bem pequena mesmo. Mas tem uma janela do tamanho da parede. É, e a vista, a vista, estamos no Rio de Janeiro, né? A vista. Não, não tem vista. É o acesso, é a janela pro outro prédio. Mas dá pra ver o quão reformado tá, né? Em relação a outros apartamentos. Esse apartamento, realmente, eu não tenho nem ideia de trabalho que foi revendido. reformar tudo isso, não. Então, aqui desse lado, a caixa é a porta. Aqui a gente tem um frigobarzinho. Uma máquina de fazer café, uma Nespresso. Filtro, filtro de água. Um micro-ondas também. Não tem forno, só tem micro-ondas. Ali em cima tem mais travesseiro. Aqui, assim, é o armário. Um cantinho pra você guardar vassoura e essas coisas. Esse pedacinho aqui é todo o espaço de armário. E esses dois aqui interessam, é tipo, cozinha. Talheres, panelas. Então, é bem pequeno. A gente tá aqui há quatro dias. Aí é legal. Eu acho que longa estadia já é um pouquinho mais complicado. Dá. Dá. Mas já é um pouquinho mais complicado já. E aqui também a gente tem essa mesa redonda, que ela é bem grande. E esses banquinhos. E aí eu fiquei aqui também. Porque a gente chegou na quinta. Então, basicamente, eu, tipo, acabei ficando... Acabei trabalhando a noite quando a gente chegava dos lugares que a gente tava gravando. E aí eu vim aqui e eu sentei pra trabalhar aí. Tipo, não é a coisa mais confortável pra você trabalhar. Eu, literalmente, encostei aqui. Eu puxei essa mesa mais pra cá, assim. E fiquei aqui com o computador. Mas não é o maior conforto. Deu pra trabalhar? Deu. Não foi o local mais confortável de trabalho. E o espaço pra trabalhar é realmente uma coisa que eu senti muita falta naquele AP. E é uma coisa que eu tenho no meu apartamento, obviamente. E também nos apartamentos na Airbnb que a gente ficou em Curitiba, por exemplo. Enquanto eu aqui no futuro falo sobre essas diferenças entre custos e locais também, eu vou falar sobre o nosso patrocinador desse vídeo. A Insider. Que nem eu já comentei. A maior diferença do Rio pra São Paulo, por exemplo, é a quantidade de prédios novos. Lá praticamente não tem. Se a gente for pegar, por exemplo, o Jardins, que é um bairro nobre de São Paulo, tipo Copacabana, você consegue alugar um AP por 250 a noite. Que foi o que a gente gastou nesse apartamento do Rio. Só que você tem todas as comunidades de um condomínio de um prédio mais novo. Ou seja, piscina, lavanderia, academia e tudo mais. E antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou falar dessa camiseta aqui. Que regula a temperatura, é anti-odor, dissipa muito bem o suor, não desbota e tem medidas de P a XGG, com diversas cores. Acho que já deu pra reparar pelos trocentos vídeos que eu sou uma pessoa bem minimalista. Pra mim, uma camiseta básica, que dure bastante, é perfeito. Eu moro mais no centro, então é um pouquinho mais barato do que o Jardins, mas com toda a infraestrutura desses prédios que você consegue achar mais novos. E com, talvez, um pouquinho mais de espaço que a mesma região em comparação do Rio. A gente foi pra Curitiba também, mas aí não tem nem comparação. Se você for procurar apartamentos em bairros nobres da cidade, você vai achar essa infraestrutura que eu tô falando que tem bastante em São Paulo por metade do preço de qualquer lugar dessas duas cidades. Por que eu tô fazendo a comparação dessas cidades aqui? Porque são as únicas capitais do Brasil que a gente já gravou. É, é bonito. Mas se você achou interessante essa camiseta aqui, vai lá no site pelo link abaixo e usa o meu cupom de 12% de desconto que além de você conseguir renovar o seu guarda-roupa, você vai ajudar muita gente nesse sonho de conseguir visitar cada vez mais cidades e gravar aqui com a qualidade cada vez melhor porque isso só é possível com esse tipo de parceria e apoio. E muito obrigado, Insider. E agora... de volta pra Copacabana. Eu não tô nada ligou o gás. O gás acabou de ligar. Esse apartamento, ele tem gás também, gás encanado. Isso daqui é um aquecedor, na verdade, pro chuveiro. E o chuveiro, inclusive, ele é gostoso. Talvez não tenha muita pressão, mas ele é gostoso. E o banheiro em si, todo decorado também, todo bonitinho. Mas é isso, assim, tipo, o banheiro também. Não tem nenhum espaço pra você guardar as suas coisas aqui no banheiro. Tipo, é só isso mesmo. Só a piazinha, privadinha. E o box que tá todo bonitinho. Também tem a mesma vibe de, tipo, divisão de branco e amarelo. Super bonitinho. A gente vai mostrar a distância que esse apartamento tá da praia, de Copacabana. Mas tem mais uma coisa ainda pra mostrar. O custo-benefício dele é ótimo, porque a gente vê em duas pessoas, mas você pode vir em quatro. É mais uma cama de casal. Mais uma cama de casal. Então, assim, localização ótima. O lugar é muito bonito, porque ele tá tudo reformado. E você pode dividir isso em quatro pessoas. Tem que ser pessoas que você tem intimidade, tá? Porque é bem pequeno. A gente basicamente fechou com o cartão ali dentro, né? Então, agora já era. Esse daqui é o prédiozinho. Ele é bem bonitinho. Bem... Bem antiguinho mesmo, mas é bem bonitinho. Sempre bem intenso. E esse daqui é o Rio de Janeiro. Em dias que a gente não traz a chuva, deve ser ótimo, porque andando daqui até a praia, eu vou até cronometrar. Copacabana. Três minutos até a praia. Bem rápido, né? Só não é mais rápido que o like que você vai dar no vídeo. E comenta aqui qual cidade a gente deveria visitar no Brasil, ou de qualquer lugar do mundo na real. E se você já se perguntou como é se hospedar num cubículo de apartamento no Japão, por exemplo, dá uma olhada nesse vídeo aqui.